Nesta última quinta-feira, o Grupo Raio fez uma apreensão de entorpecentes no bairro Boa Esperança. Você pode conferir mais detalhes sobre essa ocorrência com o repórter policial Edinaldo Lobo. O que conta às 15 horas e 30 minutos? A polícia militar fazendo ronda nos bairros de Sinop. Aí uma viatura, o Grupo Raio, estava na rua 12, no bairro Boa Esperança. De repente, os policiais do Grupo Raio, avistou, ou eles avistaram, porque eram alguns policiais, dois homens, um dos dois homens, um de 21 e outro de 26, avistou o Grupo Raio, os policiais militares, jogaram bolsa, chinelo, papagaio, periquito, jogou tudo no chão, saiu correndo. A polícia cercou e prendeu os dois homens em um terreno baldio. Dentro da bolsa, tinha uma quantidade considerável de entorpecentes. E que quantidade anda na live ali, Guilherme? Olha quanta droga. Rapaz. Isso tudo estava dentro daquela boroca ali, ó. Olha, um caderno. Um caderno de anotações com vários nomes. Dinheiro e droga. Mas é droga pesada. Polidrato de cocaína, pasta base, maconha, dinheiro, relógio, papel filme. Os policiais pegaram dois homens. Balança de precisão. Balança de precisão. O caderninho de anotação lá. Aquele que está apagado lá, porque já pagou. O que está escrito é que eu estava devendo. E vai continuar devendo. Cuidado com os nomes que recebe. É. Cuidado com os nomes. E daí, cara, tem um detalhe. A polícia, o Cabo Oliveira, que estava à frente dessa operação, disse que os dois homens já têm passado por furto, por roubos e por outras coisas mais. Vamos ouvir o Cabo Oliveira, que ele fala exatamente no momento da abordagem e a prisão desses dois homens. Vamos ouvir o Cabo Oliveira da Polícia Militar. Através da Equipe Raio, mais uma vez em Rondas, no bairro Boa Esperança. Ao entrarmos na Rua 12, uma rua já conhecida bastante por tráfico de drogas. Inclusive tem uma chamada boca de fumo ali. Quando viramos na rua, já visitamos dois indivíduos, já com passagem por tráfico, 157 roubo, furto. Já bem conhecido das guarnições aí. E quando viram a gente, já tentaram perder fuga. Jogando para trás aí mochila, chinelo, o que tinha na mão ali. Foram jogando fora e correndo, pulando muro e tentando fugir do raio. De pronto, abordamos ali, fizemos a busca no local. Verificamos na mochila que tinha bastante droga, balanço de precisão, dinheiro, anotação de tráfico. Então, nossa equipe se dividiu, fizemos o cerco e conseguimos abordar os mesmos em um terreno já na Rua 11. Pulou alguns muros e na Rua 11 conseguimos abordar os suspeitos aí, fizemos a prisão dos mesmos. É, já estava pronto, né? É que eles fazem a modalidade delivery, né? A pessoa pede já a quantidade certa, já tem a balança para pesar na hora. Já faz a pesagem da droga que eles recebem em comenda, vendem, pegam o dinheiro e já fazem o repasso para as facções criminosas. Tá aí, portanto, o Cabo Oliveira falando dessa apreensão e prisão, né, Lobo? Desses dois componentes. Agora, você sabe o que chama a atenção, gente? Eu, sério, eu fico assim pensando. Tem várias passagens por roubo, por furto, por outras coisas mais. Pois é, eu me pergunto com tanta passagem por que que está nas ruas, sabe? É, não consigo entender, não consigo entender se tem tanta passagem assim, está nas ruas e fazendo o que está fazendo, cara, sabe? É muito complicado. Mas está em belo trabalho da polícia. Olha, como disse o Lobo, é droga de tudo quanto é jeito, espécie e tamanho ali, parceiro. De couro hidrato, de cocaína, maconha, tudo embalado, pedaço de pedra, de tudo quanto é jeito ali, cara, sabe? Para venda. Um belo trabalho do Grupo Raio, que vem fazendo um trabalho muito, muito, muito bacana mesmo no estado do Mato Grosso. Uma bela perna, vamos dizer assim, da polícia militar, né, Lobão? Ah, sim, ajuda bastante o Grupo Raio, né? É rápido, né? É ágil. Pode entrar em desvio, pula meio fio, entra pelo mato, carreadores, e aí vai. O que é carreador? Olha, para você, o carreador é que é estireiro, tem que estireirinha assim, a picadinha. A polícia vai atrás com essas motos aí, as cilindradas. Então, parabéns à polícia.